Nesta manhã de domingo, dia 15 de março de 2020, na rua Timbério Burlamac, número 15, estou aqui nessa manhã esplendorosa com a dona Maria Isabel do Espírito Santo, que é uma profissional da arte de fazer flor de passos, é um processo muito delicado, é uma arte imaterial que muito diz a alma do povo oerense. E ela aqui está assessorada pela sua filha, Mercês, já todo mundo em ritmo, digamos assim, de Semana Santa. Dona Isabel, a senhora aprendeu a fazer essa flor de passo com quem? Com filoca, portela. Mãe de luz, irmã de luz, portela. Certo. E a senhora geralmente se prepara desde quando para fazer as flores de passo? Eu começo a cortar no dia 2 de janeiro. E a senhora faz quantas centenas de flores de passo? Só para o passo que hoje vai ser meu, né, Zezé entregou mil flores, só para lá. E também recebe encomendas? Aí recebo assim a encomenda, dou cinquenta para a evangelina, que é quem dá os papéis, cinquenta para a fatinha do doutor também, que dá dinheiro para comprar. E mando cem para o Rosário, para a igreja do Rosário. Certo. Quando não mando cem, mando cinquenta. Bom, feito esse corte aí, como é que continua aí a flor? Aqui é a Sucena. Sucena. Bom, aí a senhora vai fazer... A rosa. A rosa. Pois bem. Aqui está muito grande. Vamos lá. Quem falava muito sobre a senhora, era a minha mãe, que é a sua comadre, né? É, era a minha amiga minha, Aldenura. Aprendi costurar com o Mirista. E vir lá dentro da casa de a avó e de seu avô. Certo. E é com mais dona Mirista, né? Aí dei a Mirista, primeiro foi para ser madrinha de Sonha. E aí, passei a madrinha de Paulo para a Aldenura. É. Era muito minha amiga. Sim, quando entrou aqui... Pois bem. E a senhora começou a fazer flor de passo desde quando? Ah, não me lembro não. Era novo. Quantos anos mais ou menos? Uns vinte e tantos. E nunca deixou de fazer? Nunca deixei. Só quando morrer. Mas a senhora já ensinou outras pessoas a fazerem essa flor de passo? Só tem menina que veio fazer, que já sabe fazer. Só. E ninguém quer, não. Por quê? O povo não quer fazer, não. Você vai ver como vai se acabar. Porque o povo não quer fazer. Eu disse para o padre um dia aqui, que ele gosta muito de conversar comigo. Eu digo, olha, vocês estão acabando com as coisas da igreja. Certo. Mas a gente faz um esforçozinho para manter a tradição. Enquanto eu for vivo. Hã? Enquanto eu for vivo, o Maria Isabel faz. Ah, pronto. E ela vai ensinar? Eu sempre já sabe, ele ama. Ah, então... Sonho. Me ajudam aí a fazer, que sozinha, Bia, não dá para fazer mais do que eu fazia antes. É. Os dedos faz tudo duro. Vamos em frente, vamos em frente aí, acaba aí. Vamos fazer a montagem depois aí. Foi Maria Bello também, três vezes. Ah, sim. E quantos anos, a primeira vez? 16. E a senhora cantava também em latim? Eu cantava em latim. E sabe ainda, até hoje. Pois canta um pouquinho em latim. Ah, lá, menina. Sabe, sim. Vota, Bia, ela sabe. Bom, ela fica à vontade. Bom, vamos ver aqui o processo. Menina não sabe mais nada, não. Olha a flor. Não. A senhora vai montar a flor agora, a sua sussena. Porque aí a sussena... Caminheiros quer passar por este caminho. Para aí um pouquinho e olhai, por favor. Se neste mundo existe uma dor, assim, tão grande, com a dor, assim, tão grande. É emocionante, né, Danisarela. Agora só um pedacinho em latim para ver. Hoje em que aí foi em latim, menina. Ah, foi em português. Português é caminheiro. Ah, sim. Foi, vamos, vamos, em português mesmo. Vamos ver lá. Eu não cantei em português, não. Só foi em latim. Agora eu sei porque eu vi cantar e aprendi. Pois cante. Também é isso que passar por este caminho e olhai, por favor. Se neste mundo existe uma dor, assim, tão grande. Eu já cantei bem. Isso aí eu não tenho vergonha de viver, não. Mas hoje, eu vivo até com um problema na casa antes. A gente já vai vir da conta. Linda flor de paço. Patrimônio imaterial de oeiras. Muito representado pela artesã Isabel do Espírito Santo. Parabéns por manter essa tradição, amiga. Conhecida como bebê. Qual a mensagem que você dá para os devotos de Bom Jesus? Ah, não digo nada, porque eu não sei dizer. Diz, desejo saúde para todos. Ah, é? Para mim, que estou precisando muito. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É te vida, é te, se é, é dólar, se que te dólar, dólar meu, Meus, 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 parabéns!